E aí, gente, o que que tá pegando? A Patrícia? É, eu vou ver. Embora, assim, o que? Ela não falou que ela não tem, porque não sei o que fazer. Foi 18 anos agora, não é verdade? É. Agora tu começou a arrumar comigo. Aí, cara, eu queria... Se a minha tia ficava comigo, senão ela teria que ir lá com a mãe dela, por exemplo. Já vê que ela vem chorando, que não iria ficar lá. Falei, agora, vou... Por isso as tuas... Aí ela falou, eu falei, fica aqui, vai, não, vou ver se a minha tia não vai, que ela não vai embora. E isso que ela lembra do novo dela, que tocou a ela, né, Patrícia? Uhum. Isso que ela lembra do novo dela, que tocou a ela, não sei o que, tem coisa na cabeça, não sei. Só isso, Luizão? Tem certeza, Luizão? Porque não é essa bem a conversa que eu escutei aqui agora, não. É tudo. Vai, bora. Eu quero que você seja franco, homem, porque... O Sérgio falou qualquer coisa pra eu me ligar pra ele. Num assunto muito sério, que eu sei que não vai sair daqui, porque se a sua mulher, se a sua família souber desse assunto, é uma coisa muito grave. Você sabe disso. E isso tá me ganhando alto. Porque isso é que a minha filha, você jamais queria que fosse ficar junto, não é? Você sabe disso. Eu vou fazer uma pergunta pra ela agora. Ela jurou. O que? Me pergunto. O que que ela falou assim? Que você tem que seduzir ela. Eu vou falar a verdade. Eu sou muito homem. Eu sou muito homem. Foi isso que ela falou também. Ela falou também. Que eu perdoei você. Eu falo pra você a verdade. Eu não sei o que ela falou lá. Não sei o que ela falou lá. Eu não sei o que ela falou aqui. Eu comecei pra falar. Falei que eu era homem que eu tinha a voz grossa. É, eu comecei pra falar. Eu acabei falando esse tempo pra ela. Sim. Cuida a mão na cara dela. Eu só preciso cuidar a mão na cara dela. Sim. Só que não forceu. Patrícia, forceu a mão na cara de você. Não, ela não falou nada disso. Laura, seu nome. Laura. Juro por Deus. Eu não almocei ontem. Não almocei ontem. Eu quero ver se eu sou homem. Eu sou muito manipulada pra você. Fui a mão na perna dela. E depois, quando você vir trabalhar, não sei. Eu cheguei pra fazer paciência dela. Ela fugiu de mim. Foi na porta, não vai fazer nada. Ela chegou chorando. Falei, como que é você? Não, não quero falar. Fala. Isso não é normal. Dá licença. Só deixa eu pôr essa cachorra lá, porque ela nunca pariu. Eu tô, nossa, eu tô. Deixa eu te imaginar eu. Vai pra lá. Vai lá já. Não, não. Não falei pro meu pai. Não falei pra minha mãe. A única pessoa que eu falei. Ficou certo. Ninguém filhada tão assim como você. Eu sei, eu confio. Eu confio no que você achou a palavra e ela disse que não foi nada. Não, eu peguei a mão na cara dela e passei para ela. Alguma vez, você vai cuidar o tempo, né? Sei lá, assim. Tomar alguma coisa. E... E... Não, tô com medo de mim, sabe? Não, tô com medo de mim. Perdão, vou te perguntar. Eu te pedi perdão pra você. Porque eu te busquei lá. Eu me busquei a lei de três anos de idade. Entendeu? Entra aí, conselho você com minha filha. Pois é, isso que eu achei que é doente aqui, Luizão. Pergando pra ela, não, sim. Porque eu tô com a família, vai estar na minha família. Vai. Se eu chegar lá, o Sérgio queria ir lá na sua casa, conversar com a Marilsa. O Sérgio, isso não se faz. Eu vou lá, eu chamo a polícia. Como já se viu ela considerar a menina como pai e ele fazer isso? Eu não sei o que aconteceu com isso, me perdoa, não pedi perdão, não pedi perdão, eu sei o que aconteceu comigo. E quando ela caí, nunca foi, nunca esteve com ela. É isso que eu sei, não sabia que era. Ela chorava, mas eu não acredito que ele fez isso com ele como pai, porque ele foi falar isso pra mim, pra mim andar nua na casa, que eu podia andar nua na casa, que eu não era pra mim deitar, Luizão, meu Deus do céu. Ela tá sendo verdadeira, eu falei. Então, isso é verdade. Jamais, se eu for ser ela uma coisa. Eu sei, ela falou que não aconteceu muito. Ela não, ela foi ser ela, eu falei, conta, porque não é só isso. Se eu conseguir dormir, não conseguir trabalhar, você me mandou do céu, o que tá acontecendo comigo? Tem minhas três filhas, ela tá aqui. Então, eu falei assim, imagina, eu falei, se fosse um homem que tem três meninas, ele não quer isso, faz filha como é que ele faz isso com a Patrícia. Ele criou. Eu falei, eu falei, eu não acredito, ele veio aqui, eu falei, aquele dia ele veio. aqui, na minha casa, com um caráter, e falar que ia buscar. Agora ele fazer isso, eu não acredito, eu vou chamar a polícia e vou lá, chamar a mulher dele, chamar e vou falar. Eu falei, calma, ele disse que vai vir aqui agora conversar. Ele tá aí, eu converso. Não, ele não tá aí, tá trabalhando. E ele falou assim que... Porque doi, eu acho, ela se lhe dá doi, eu vi o Luizão de imaginar. Porque assim, eu também tenho você assim como um pai pra ela. E de repente ela chegou aqui chorando, chorando. Por que ela não fala pra ninguém, não, que eu queria continuar conversando. Porque assim, esconder, não é tudo bem. Eu sou homem que fala, a verdade, não fez nada. Sim, e por isso que eu tô aqui, entre nós três. O povo, depois, ela falou aqui, ah, eu não fiz só isso. Não, eu vou achar que você fez alguma coisa. Vai ficar feio pra ela e feio pra mim. Sim. Então, se uma coisa não, por Deus, vai, eu tenho no oxigênio, mas é, não pode ser nada. É por isso que eu não quero, assim, nem imaginar, porque se a Maria já souber disso, a Ju, assim, na cabeça da Patrícia, ela acha que ela vai achar ainda que a Patrícia é culpada. Que ela, assim, insinuou pra você. E não foi isso, porque foi você que fez, não foi? E eu falei assim, Patrícia, isso é uma coisa muito grave. Então, eu, como mulher, que eu não tenho filho, mas, né, criou eles, eu vou chamar e vou perguntar, porque não foi só isso. Aí ela começou a chorar, chorar, e ela falou, não, tia, não foi. Aí ela falou, pô, eu falei, não, foi aí que eu liguei, não, essa história não deu certo, eu falei. Você vai embora por causa de mim, né? Ela falou, não, mas ela tem que ir embora. Ela já queria por causa que ela só, assim, ela tá sem trabalhar, ela tá achando, assim, que a Marilza tá tacando muito na cara dela, tá, assim, falando que ela tem que trabalhar, que tem que se virar, e tá cobrando dela, a Focaju também, tá meio assim com ela, sabe? E aí aconteceu isso, aí tá muito ruim, viu, Luizão? Então, ficou ruim. Eu também tava com a Patrícia, se você casa aqui, é, porque ela sempre foi daqui, né? Sempre. Estudar, estamos... Sempre foi, só aqui, Luizão. Não tem, olha o tamanho da minha casa, o quarto é só o meu, o Túlio, que dorme aqui, e não tem nem porta no quarto do Túlio e o meu. Eu e o Sérgio, com marido e mulher, o Túlio estando aqui, a gente nem namora porque não dá. O Túlio é uma pessoa a mais como filho, mas a gente não tem liberdade perto dele, claro que não. Aí o Sérgio falou assim, eu não tenho como ficar com a Patrícia aqui, eu não tenho, eu não tenho. Mas ela tem a mãe dela, então é pra lá que ela vai voltar. A mãe queira ou não, o Luizão tirou ela de lá e agora fazer isso, ele vai levar ela lá. Ele vai pegar e vai levar ela de volta lá. Porque na verdade, o maior erro foi se desgustar. Não tinha o porquê da... Não, ela falou, depois ela falou. Depois ela falou, você pediu perdão. Ela falou assim, eu não acredito que o Luizão, eu considero que o meu pai, ele queria pôr a mão nas minhas partes íntimas, falar pra mim, andar pelada. Eu não acredito que ele falou isso pra mim, tia. Ela quer, sei lá, ele também, o Patrícia... Ó, a gente, ó, a gente... O que é inimigo, pode ser por quê? Luizão, a gente é de convivência, que convivência, homem e mulher, independente de ser filho ou criar junto, é difícil. A Patrícia é uma mulher bonita, ela já é uma mulher. E isso é tentação, é duro. É, eu imagino, por isso que eu falo, você tem um homem, um jeito de um homem digno, de caráter. Agora ela chegou em pranto e falando com o senhor. Eu falei, meu Deus, não acredito que o Luizão, um homem... Você levou pra ele hoje? Falei que você tava vindo pra conversar aqui. Não, mas eu falei... Não, não entendeu porque eu já conversei com ele, antes de você chegar, eu já tinha conversado. Aí ele falou, olha, eu não posso ir. Ele falava nela também, ela tá aí pra falar que eu vou... Não, ele sabe que você não fez nada, ele sabe, Luizão, ele sabe. E ainda, ele falou assim, eu não acredito que ele fez isso. Ele falou, eu não acredito, eu acho que a Patrícia tá inventando pra ir embora.